Presidente, só para deixar minha posição muito clara e para que a sociedade brasileira veja o quanto o governo federal é indiferente à questão da segurança pública. Como se não bastasse as condições lamentáveis com que os agentes penitenciários trabalham nesse Brasil afora, veja que agora foi editada uma medida provisória destinando 100 milhões de reais para as Forças Armadas para poderem trabalhar, para fazer as revistas nos presídios e também para trabalhar na segurança pública. Se tem recursos, por que não dá para a Polícia Militar então? Se tem recursos, por que não manda para o sistema prisional que os agentes penitenciários sequer têm luvas para trabalhar? Aí as Forças Armadas que só entram para revistar, para pegar revólver velho, ganham 50 milhões de reais. 100 milhões. Obrigado. Muito obrigado, deputado.